Hoje eu tô bebendo, roendo, beijando o retrato dela Tô perdendo o meu tempo, doidinho pra fazer amor com ela Mas que mulher bandida não me respondeu, nem pelo whatsapp E nem me atendeu pra lhe dizer que estou morrendo de saudades E o meu peito chora quando vejo ela, e lá na vaquejada ela tava tão bela Até o meu cavalo se espontou, eu senti o cheiro dela E hoje eu tô bebendo, roendo, beijando o retrato dela Tô perdendo o meu tempo, doidinho pra fazer amor com ela E hoje eu tô bebendo, roendo, beijando o retrato dela Tô perdendo o meu tempo, doidinho pra fazer amor com ela E pra cantar comigo agora, nessa parceria mais que especial Meu parceiro meu irmão, eu sou o vaqueiro Chega pra cá, vaqueiro Mas que mulher bandida não me respondeu, nem pelo whatsapp E não me atendeu pra lhe dizer que estou morrendo de saudades E o meu peito chora quando vejo ela, e lá na vaquejada ela tava tão bela Até o meu cavalo se espontou, eu senti o cheiro dela E hoje eu tô bebendo, roendo, beijando o retrato dela Tô perdendo o meu tempo, doidinho pra fazer amor com ela E hoje eu tô bebendo, roendo, beijando o retrato dela Tô perdendo o meu tempo, doidinho pra fazer amor com ela Valeu meu parceiro, eu sou o vaqueiro Prazer em conhecer você ter mais no trabalho Oi, menino Tamo junto, misturado meu parceiro, o raqueiro Obrigado pelo convite, meu vaqueiro E todo mundo agora, quer ser maduro Com mulher sou carinhoso, mas com o gado eu sou brum Todo mundo agora, quer ser maduro O vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto Vai menino, quer ser nosso, hein papá Pode campear, amanhã tá todo mundo atacando E todo mundo agora, quer ser maduro Com mulher sou carinhoso, mas com o gado eu sou brum Todo mundo agora, quer ser maduro O vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto Antigamente o fazendeiro ignorava Quando a filha namorava com o cidadão campeiro Mas hoje em dia ele, o orgulhoso diz Que a filha tá feliz porque casou com o vaqueiro E todo mundo agora, quer ser maduro Com mulher sou carinhoso, mas com o gado eu sou brum Todo mundo agora, quer ser maduro O vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto Com o fazendeiro não tem mais complicação Se o vaqueiro se apaixona pela filha do patrão Ele convida pra ir pra sua mansão Pra entregar a sua filha pro vaqueiro a ostentação E todo mundo agora, quer ser maduro Com mulher sou carinhoso, mas com o gado eu sou brum Todo mundo agora, quer ser maduro O vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto E todo mundo agora, quer ser maduro E como mulher sou carinhoso, mas com o gado eu sou brum Todo mundo agora, quer ser maduro E o vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto E o vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto Vaqueiro antes não era nem profissão Vestia o chapéu de pão, peneira, luva e rapé Mas hoje em dia, do sertão, para o agrécio Todo bom vaqueiro usa camisa, pola e boné Todo mundo agora, quer ser maduro Com mulher sou carinhoso, mas com o gado eu sou brum Todo mundo agora, quer ser maduro O vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto E todo mundo agora, quer ser maduro Com mulher sou carinhoso, mas com o gado eu sou brum Todo mundo agora, quer ser maduro O vaqueiro no Brasil é sucesso absoluto Ai menino, essa é a nossa, hein papá Pode copiar, pode copiar Amanhã tá torto, toca Vai menino E ela faz amor chorando Faz amor chorando É da morena que eu estou falando E ela faz amor chorando Faz amor chorando É da morena que eu estou falando Vai menino Serra que tem forte, papá O vaqueiro, o levo O meu parceiro é tratado Os vaqueiros morados Amigo, eu tô sabendo Que você tá se envolvendo com a morena Que é linda demais Me fala se é a lesbo Que eu pego Que me rendo Que me entrega Que me rouba Mais Se for aquela Que toda balada Enlouquece a macharada E dança provocando Não vem brincar comigo Meu amigo Pois te digo Que por ela Eu tô me apaixonando E ela faz amor chorando Faz amor chorando É da morena que eu estou falando E ela faz amor chorando Faz amor chorando É da morena que eu estou falando E ela faz amor chorando Faz amor chorando É da morena que eu estou falando Vai menino Digo que por ela Eu tô me apaixonando E ela faz amor chorando Faz amor chorando É da morena que eu estou falando Ela faz amor chorando Faz amor chorando Faz amor chorando É da morena que eu estou falando Alô, vaqueirama do meu Brasil Serraque de Vox O Vaqueiro Playboy Estourou, papai Vai, menino Puxa, meu sanfonei Serraque de Vox O Vaqueiro Playboy Chegando mais um sucesso aí Meu parceiro é de Natal Vai, menino Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchu a tchu Pelo cheiro do mato Minha casa de praia Vou voltar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu putim Na perneira de mão Trocar o meu piano Por violão Dançar porro colado Tomando cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando égado Vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaqueijada Disputar com safadão Eu tô comprando égado Vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaqueijada Disputar com safadão Vai safadão Vai safadão Serra e levante papá Vai menino Meus parceiro é de Natan Nos raqueiros vai chorar Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchu a tchu Pelo cheiro do gado Minha casa de praia Vou voltar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu putim Na perneira de mão Trocar o meu piano Pouro violão Dançar forró colado Tomando cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando égado Vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaqueijada Disputar com safadão Eu tô comprando égado Vou vir a fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaqueijada Disputar com safadão Vai safadão Serra e nervosos papai Busca nova do nosso CD Meu parceiro é de Natan Tamo junto e misturado papai É pra tocar nos paredões Meu parceiro Vitor Som Mundo Tandera O melhor som automotivo da região Estourou papai Vai menino Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patacão Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Me apaixonei pela filha do patrão Em torcendo fui pedir a sua mão Ele me olhou da ponta dos pés da cabeça e disse Por favor esqueça ela não casa com o mião A minha filha foi criada com amor pra se casar com o doutor Não com o vaqueiro do sertão Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Olhei pra ela e disse por favor me espere Um dia eu volto pra vir casar com você Ela chorou e segurou na minha mão e disse Por favor pião eu quero fugir com você Me deu as costas e disse adeus e foi embora Negra por favor não chore eu vou voltar você vai ver Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Desesperado de morrer Em alguns anos me fornei e virei doutor E a mal lavada eu voltei pro meu centro E aquele que negou a mão da sua filha me abraçou Não conheceu que eu era um vaqueiro do cara E aquele que tinha me filhado e agora chama de doutor Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Me apresentou a sua filha pra casar E ela chorando disse eu não quero doutor Quero o vaqueiro que o senhor mandou embora Eu disse em cima da hora eu sou vaqueiro meu amor Aquele que te prometeu que ia voltar agora Você vai casar com o vaqueiro que é doutor Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Eu sou vaqueiro porque amo Vaqueiro é minha profissão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Vaqueiro sofre por querer casar com a filha do patrão Vem pra casar com a filha do patrão Vem pra casar com a filha do patrão Áudio Brasil, estudo gravando tudo ao vivo, hein? Meu parceiro tem mês, estoura papai Abri o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Tô de do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como vou te cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Tá pro jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Tô de do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como vou te cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar Esse amor falso Vai menino Vai menino Se é a que tem fotos, papai Puxa meu jardim Puxa meu sanfonei Isso é Ragnar Vox O vaqueiro do irmão Chegando mais um sucesso aí Meu parceiro é de Natal Oi menino O do Tandero Melhor só automotivo da região Meu parceiro Irandirá Cepenet O melhor provedor do Cariri Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tchu-antchu Pelo cheiro do mato Minha casa de praia Vou mudar a venda Meu escritório agora Vai ser na faixa Usar chapéu putim Na peneira de pão Trocar o meu piano Põe o violão Dançar porra ao colado Tomando cachaça Acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaqueijada Disputar com safadão Eu tô comprando é gado Vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo Entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaqueijada Disputar com safadão Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou voltar na vida Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu budim na perneira de mão Trocar o meu piano por violão Dançar forró colado, tomando cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Celar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Minha vida agora é botar boi no chão Eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Vai safadão, Serra e Nevox, papai Busca nova do nosso CD, meu parceiro é de Natan Tamo junto e misturado, papai É pra tocar nos paredões Meu parceiro Vitor Som, mundo Tandera O melhor som automotivo da região Estourou, papai Sai da minha vida, por favor Já não aguento mais sua falsidade Sem pensar que ainda ontem a gente fez amor E eu me entregando de verdade Lá vem você, com essa conversa de quem não me ama E tudo aquilo se resume em cama E tá querendo só curtir a vida Lá vem você, me perguntando se te aceito assim Por um minuto quase digo sim Mas eu só posso te dizer querida E vaza rapariga E sai da minha vida Ô mulher bandida E seu amor é sobra E sobra não faz falta Só deixa feridas E pra você é cedo Mas pra mim é tarde Ficar com você é pedir pra sofrer Deus me livre e parte Ô mulher covarde Chama o papai Ô mulher covarde Lá vem você, com essa conversa de quem não me ama E tudo aquilo se resume em cama E tá querendo só curtir a vida Lá vem você, me perguntando se te aceito assim Por um minuto quase digo sim Mas eu só posso te dizer querida E vaza rapariga E sai da minha vida Ô mulher bandida E seu amor é sobra E sobra não faz falta Só deixa feridas E pra você é cedo Mas pra mim é tarde Ficar com você é pedir pra sofrer Deus me livre e parte Ô mulher covarde Vai caramba do meu Brasil Serra que nem vox, papai Manda boi, currar Que eu tô no jiquinho esperando Vai menino Vai menino Vai menino Obrigado.